Grande clássico, Milton Nascimento, caçador de mim. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Presa as canções, entregue as paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim. Nada a temer, se não correr na luta, nada a fazer, se não esquecer o medo. Abrir o peito à força, numa procura, fugir as armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu caçador de mim. Nada a temer, se não correr na luta, nada a fazer, se não esquecer o medo. Vou abrir o peito à força, numa procura, fugir as armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu caçador de mim. Eu caçador de mim. Dois 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 dois. Eu caçador de mim. Quando falo de mim, o pouco é o que eu faço. dockado po partilo. Porto queiren, ter risco, fugir, o tempo é o que me fazесто Kauf province denira. E dá com siz dois. Vamos entender uma prophesão eijão de mim momento. Vamos dizer, é isso. Dois 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 dois. Obrigado.